Partem de bailar, só toco na minha gaita para vos ver rodotear. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo. Bandeira daquelas partes lá por baixo do umbigo. Bá, bá, não! Desde o que estou em despojo, só me afutece a cantar. Só vou cantar, não chega, eu também quero dançar. Bandeira daquelas partes lá por baixo do umbigo. Bandeira daquelas partes lá por baixo do umbigo. Este gato está no lugar e nem foi sem mim. Até foi sem lindade, como se é uma logia. Hoje em dia é uma logia. Deu o ar para baixo, acertado da manhã. A gata é um cantor. Tudo bom, vai lá! Com banheiros, folgas, unhas minhas, até só escolher. Vão pesquisa, um barulho, esqueçam a gente a mexer. Vão ir até ao de carro, até mesmo de avião. Só para ouvir o magia, apontar o corneão. Este gato está no lugar e nem foi sem mim. Até foi sem gritar. A moça é da roxinha. Hoje em dia é uma roxinha. Deu o ar para baixo, acertado da manhã. A gata é um camarão. A moça é da roxinha. 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 O ar para baixo, acertado da manhã. Este é o que está por tudo E parece-se a mim Até parece-me dar A moça é uma tragédia Tão gentil e mais tragédia É o leite da barra Já simpático e também tem É gay que tem o que é guardado Vem! Vão a mulher, os pobres, oi E o trabalho está a escolher Há que esquisar umas mulheres Que a bola a gente não chique Vão tirar o teu avião Ou tirar o teu avião Só não vir a energia Que está a morrer É gay que tem Este é o que está por tudo E parece-me dar A moça é uma tragédia A moça é uma tragédia É boato que adora Já sou papo de amanhã Vem! 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 Campanilhas e rapazes Nosso parque é de bailar Só toco na minha gaita Para vos ver rudopiar Quero ver os poladigos E mais coisas que eu não digo Vem! 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 Esta lente está no lugar E nem parece-me ser minha Até parece-me gritar A moça é levajinha Trelejinha e mandajinha Até o baile acabar Já são quatro da manhã A gay fé ela quer parar Este lente está no lugar E nem parece-me ser minha Até parece gritar, como se é das lojinhas Lojinha, lojinha, lojinha A lua vai acabar, já são quatro da manhã Agradecer o que morar